A Associação Estudante Município Ainaru for Solidaridade da Comunidade Sira e a Cova Lima de Rússia Hala Colaboração com Excese Cova Lima, Vitória Rodomín Ronulo. Presidente da Associação Estudante Município Ainaru Hernánia da Costa Silva, jornalista, foi ingira a conferência imprensa e a sede Renatil Farol Sestane de Han, o decisão governo que aplica cerca sanitária em município Cova Lima, prejudicando-se em rendimento familiar. E então, foi ingira a rendimento familiar, automaticamente, suscita a comunidade ou ases para a necessidade primária. Também, se a iniciativa RASIC acumula apoio solidariedade que se parte de hoje de lhe laran com a necessidade básica e que se caixa solidariedade. Aqui para a reportagem STL News.